Barra do Piraí tem quase 71 mil eleitores. A cidade foi dividida em 238 sessões. Por aqui, o domingo foi tranquilo. Mesmo nos dois locais de votação de maior movimento, os eleitores conseguiram exercer a cidadania sem dificuldades. Foi tudo bem, tudo ótimo. Teve recusinado. Tudo ótimo. Tranquilo, tudo tranquilo. O domingo de eleição levou muita gente às ruas. A parte da manhã deu mais movimento. A tarde foi tranquila. O eleitor votou em poucos minutos. Sem a aplicação da lei seca, algumas pessoas optaram por ficar em bares próximos aos locais de votação. Por isso, a fiscalização foi contínua. Mas, segundo os supervisores do TRE, nenhum tumulto foi registrado. O andamento das eleições está indo tranquilo, não houve tumulto nenhum, sem nenhuma confusão por parte de sessões. E das próprias pessoas também que têm um pouco de dificuldade, que está havendo até uma certa facilidade pelos números de candidato que tem, na parte de prefeito e vereador, que são poucos números e isso facilita para todo mundo.